E agora o recado é para os trabalhadores que têm direito ao PIS-PASEP. Os clientes de bancos privados começaram a receber a cota essa semana. Até então, quem não tinha conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil precisava ir até as agências de um desses bancos públicos para fazer o resgate. Quem tem direito ao benefício pode entrar em contato com o banco onde tem conta corrente para saber a data da transferência. A conta corrente precisa ter saldo positivo e deve ter sido movimentada nos últimos seis meses.